Fala aí meu povo, fala aí minha galera É isso aí, aqui é o Elson Pernambucano Bom dia a cada um de vocês aí Que faz parte aí da plataforma Deste canal do Elson Pernambucano, viu? Bom dia a cada um de vocês É isso aí pessoal, é isso aí minha galera O Elson Pernambucano nunca mais postou uns videozinhos É que eu fui punido né, lá no Youtube Estou sem gerar receita lá por causa de um vídeo lá do amostradinho Aí só dia 6 agora de setembro Que eu vou poder me reescrever lá no canal Mas não importa não de eu fazer vídeo Quando a gente faz com amor e carinho a gente Não faz só por dinheiro né Então eu posso filmar e posso postar Só não vai gerar a receita A receita só vai gerar agora depois de setembro Mas não tem problema não Então é isso aí ó, aqui fica Esse lindo vídeo aqui Mostrando a vocês O inverno aqui da cidade de Itaíba Não sei se aí lá de vocês está chovendo assim né Aqui graças a Deus Já depois do final de maio Até agora não Parou de chover não Eu sou sobrinha rapaz Meu dom e meu jefe E aí gata, está com a nossa de boa? Beleza Mas rapaz, rapaz Eu fui punido lá no Youtube Mas rapaz Eu postei aquele vídeo lá do amostradinho E não podia Aí estou sem gerar receita agora Estava bloqueado Aí agora eu posso postar Mas não gera receita Só depois de setembro O Youtube é fogo né Cacazão a gente É isso aí do povo Aí o invernozinho aqui Botou pegada Desde de maio Mas assim mesmo Aqui estamos passando pelas ruas De Itaíba O movimento está pouco Mas daqui a pouco o movimento Aumenta pelo motivo do horário da escola Mas é assim mesmo Para trabalhar, lutar Três meses aí de punição Que ele faça abraço aí para São Ribeiro E toda a galera que está aí Mato Grosso Do Sul Galera de Rondônia A galera aqui de Itaíba Pernambuco Que ele faça abraço Os Itaibes Ó Tá sem ninguém Aqui é a rua da igreja Chuminha boa Aqui ó Tá vendo Aqui é a rua nova Rua nova Aqui vai ter que andar devagar Que essas cerâmicas aqui não são Ante derrapante não Peraí Aí O inverno é esse ano aqui Na região Só Aí vem um olho de sol Depois que vem um olho de sol Aí não vai mais meia hora Aí já vem Aí lá É muita chuva né Eita meu povo Aí aqui é desse jeito Inverno pesado Aí é bom que o pessoal aqui É do Do agro Agronegócio Aí Melhora né Muito por causa que Tem fartura de pasto Mas tem região aqui que As barragens Barreiro Tá só Com um pouquinho de água Né Aquele forte abraço aí Pra Vã e pra Edson Pra Que estão aí em Santa Catarina Acho que é Blumenau Vã e Edson Aqui ó Esse aqui Nessa rua aqui Nessa casa aqui Aí Zé Leite Hoje não tá passando com o cachorro Que tá Chovendo Mas põe isso aí pessoal Fica todos com Deus Aqui é um pouco do movimento Boa E o inverso é isso aí Tá seguro Tá seguro Tchau 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 Fica todos com Deus Vamos fazer vídeo E postar mais Sem Gerar receita Mas se quiser Em setembro volta Né Aquele forte abraço A cada um de vocês Tchau 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 Obrigado.